Estamos no último dia no nosso servidor de Ben 10 Sim, rapaziada, hoje é o último dia do nosso servidor de Ben 10 É, eu também vou sentir saudade desse mundo, né? Até porque essa daqui foi a maior série do canal, cara E, bom, é muito gratificante ter uma série com 30 episódios Pô, e ainda mais de Ben 10, que é o deusinho que eu mais amo na minha vida Porém, o mundo não vive só de notícias boas, né, galera? Até porque estamos vivendo em guerra E hoje é o dia que vai ser o final, a batalha final, a guerra Meu Deus do céu, eu tô sem nem o que falar, cara Não sei nem o que falar, mas vai ter a guerra de heróis versus vilões E é por esse motivo que eu quero estar 100% preparado Eu quero estar forte e pronto pra batalha final Então, por isso, galera, eu vou aqui pegar um Omnitrix que eu tenho Que creio eu que seja o Omnitrix mais forte de todos, cara Pode ser que não, pode ser que sim, mas eu vou ficar usando esse Omnitrix Porque, bom, por muitos ele é o Omnitrix mais forte de todos Que, no caso, é o Omnitrix, que, no caso, é o relógio do Ben 10.000 E vocês devem estar se perguntando o porquê desse relógio ser tão poderoso, galera Mas eu vou explicar aqui pra vocês Esse relógio aqui, ele é muito poderoso, galera Porque ele é fusões de alienígenas Tipo aqui o Atômico X, o Crash Shocker O Glutão Gigante O Gossossauro O Quaternomossauro E muitos outros aliens Fora que eu tenho 100% desse Omnitrix liberado Então todos os aliens que tem nesse Omnitrix Eu já liberei Então, quer dizer que eu tô praticamente bem forte Mas... Eu quero estar testando um novo Omnitrix Que talvez possa ser o Omnitrix Que eu use na guerra final Ô, maluco, meu e sete O que, meu rei? O que você tá fazendo acima da minha loja, mano? Ô, foi mal, cara Que eu tava testando um Omnitrix E aí eu pulei pra cima da sua casa, mano Da sua loja, no caso É, porque casa eu nem tenho, né, mano? Mas enfim, o maior perigoso, velho Tá vendo, ó Tá tendo reforma e tal A loja tá fechada, velho É, e todos os Totens Tá de uma forma diferente Eles tão usando um óculos, cara? Mano, esses Totens Tão desativados, não tão não Eles tão desativados? Eu acho que eles tão, velho Cara, eu não... Eu não uso os Totens assim, mano Mano, calma Ô, ô, vira o Herbert aí, rapidão Pronto, pronto Deixa eu olhar aqui do... Mano Tem nada a ver, mano Ele é invejoso Ele é invejoso, mano Eu não sabia que o Ardent voltou pra vila, né? Tipo, no dia mais perigoso ele voltou, é isso? É, não Ele é invejoso Não, ele tentou comprar a máscara igual a minha Só que a minha é única Aí ele pegou a mais próxima, velho É verdade É bem diferente, cara Mas assim, Herbert Então o Totens tá desativado Hoje é o dia da guerra final Bom, eu tô indo Eu vou ir com dois Omnitrix, cara Vou com esse do Bin 10.000 E vou fazer outro Que talvez, talvez Talvez não, né? Com certeza o mundo tá muito perigoso, cara E eu vou ir com uma fusão proibida, mano Eu também Eu também vou com uma fusão Será que... Mano, eu acho que as duas mentes brilhantes Pensem iguais, tá ligado? Ou parecido Eu acho que é a mesma, hein? Eu acho que é a mesma, hein? Eu quero ver na hora Não fala, não fala Não, não, não Não vou ver na hora Eu vou ver na hora, então E eu vi que você se inspirou na minha casa, mano Por quê? Porque eu desci o Santástico na minha casa E você deixou o lobão do cruzeiro aqui, mano? E é isso, mano Fui eu que fiz primeiro Eu deixei de ser mentiroso e compulsivo Mano, eu que fiz primeiro Eu não sei mentiroso Você nem tava no servidor Quando chegou o Brasil Trix, tá? Mentiroso e compulsivo Ah, beleza, Herbert Mas, bom Fique atento que hoje o mundo tá perigoso, rei Hoje o mundo tá... Tá diferente Sim, galera É o dia de guerra Porque eu não sei se vocês lembram disso Mas um tempinho atrás Foi declarada a guerra No T-End E hoje é o dia dessa guerra Mas, cara Antes de eu mostrar o Omnitrix Olha, olha, olha o Santástico Com a camiseta do Pelé Olha o 10 do Pelé Essa daqui é a 10 mais pesada do mundo Mas, enfim O Omnitrix que eu quero fazer, galera É esse Omnitrix aqui, ó O Blonitrix Que, no caso, é a fusão do Carnitrix Mais o Bloodtrix E pra fazer ele eu preciso de um bloco de Redstone Que eu não tenho E o Bloodtrix E o Carnitrix Bom, se eu subir lá na minha base Eu vou ter ele Mas eu não quero gastar um Omnitrix Pra fazer o outro Eu quero ter mais e mais Omnitrix Eu acho que eu sou a pessoa que mais tem Omnitrix Aqui do servidor Então, eu vou tentar fazer do zero mesmo, ó O primeiro Omnitrix que eu vou fazer aqui, ó Eu tenho que fazer aqui um relógio Aí do relógio eu faço o prototipo E agora pra eu fazer o Bloodtrix Eu vou ter que ir ali no Nether Eu vou até virar aqui um alien rápido Que, no caso, o acelerar back, né Que é o acelerado com feedback Pra vir aqui no Nether já E já pegar as Netherack Netherack Não sei nem falar, cara Desculpa Foi o inglês, é horrível Bom, mas pegando oito blocos desse daqui, ó Eu já consigo tá fazendo o Bloodtrix Então, vamos pegar aqui oito blocos Perfeito E agora que eu já tenho esses oito blocos aqui Eu faço o Bloodtrix Agora, o único problema, galera De verdade mesmo Vai ser fazer o Carnitrix, né Porque se usa Obsidian Em uma estrela do Nether E essa estrela do Nether Se consegue derrotando um Eater, cara E bom, como hoje é o último dia Eu não sei se eu vou ter tempo De eu fazer De eu derrotar o Eater Fazer esse Omnitrix E liberar esse Omnitrix E é por esse motivo Que eu vou recorrer a uma ajuda E essa ajuda, galera Mora ali naquele laboratório Ali na frente, cara Faz muito tempo Que eu não vou naquele laboratório Mas eu espero que Que o carinha do laboratório Me ajude Porque eu pre... Eu acho que ele tá... Ele também colocou O massa cinzento aqui Curitibano, cara Mas beleza Eu quero pedir ajuda aqui Eu espero Eu espero Que eu consiga uma ajuda, cara Mas cadê o assistente daqui? Ele tinha um assistente Eu acho que o assistente dele... O assistente dele tá lá na água? Bom, esse cara é estranho, cara Eu vou esperar ele aqui E no baú dele Eu não sei se tem o Carnitrix Ele não deixaria o Carnitrix aqui Então eu vou ter que realmente Ficar esperando o Rajiks voltar Ah, mano Sério, o Enderman? É sério, o Enderman? Eu nem olhei pro Enderman E ele quer vir me derrotar, cara Que isso? Olha isso Pronto, Enderman Ninguém mandou você vir bater em mim, cara Sem vergonha Por que você tá me chamando de sem vergonha? O que você tá querendo no dia de guerra comigo, mano? Cara, nós é do mesmo time Por que você tá me ameaçando, velho? Eu não tô ameaçando ninguém Você tá perguntando em quanto é, mano Ah, tá É que eu preciso da sua ajuda, né? Pra guerra final, cara Ai, meu Deus do céu Sempre pedido ajuda de mim, né, mano? Ah, mano É porque você é zica, cara O que você precisa? Eu preciso de um Carnitrix E quatro headstones Você consegue me ajudar com isso? Mano, eu vou perguntar uma coisa Você tem esmeralda? Esmeralda? Eu tenho Eu tenho quatro Opa Pode ser por essa esmeralda Eu te dou ali, mano Demorou aqui, ó Tá aí essa esmeralda, cara Uma mão lava a outra Então vem comigo lá no Argent No Argent, mano Agora no Argent e Everton Você viu, né? Então O Argent voltou pra... Oh, eu não sei se você percebeu Mas todos os totens estão desativados, mano Desativaram por quê? Porque hoje é o dia de guerra Não foi nós que desativou Desativou sozinho Olha aí, ó Todos os totens estão desativados Ih, meu Deus Nossa, parece que tá difícil Tá difícil chegar aí, hein, né? Eu tô aqui já, cara Eu que tô difícil Aí, vou chegar Ixi, tá entrando aí Entra aí, entra aqui Tem aqui, né? Ah, aqui tem, ó É qual? Blue Tricks ou Carnetrix? Eu preciso do Carnetrix E quatro... Eu já peguei aqui, ó Carnetrix Eu preciso de quatro redstone Ih, redstone é lá no meu laboratório, mano Você vai ter redstone no seu laboratório? Tem, tem certeza absoluta Ah, se não tiver Eu pego na loja do Herbert Pode ser? Ah, pode ser Mas eu vou lá ver Demorou Eu vou lá também, eu vou lá também Vamos lá, então Mas, ô, Rajinx Eu já olhei todos os balões do seu laboratório Quando você não tava Não tem, não, mano Não tem mesmo? Não tem, cara Ih, calma aí, então Sério que não tem? É sério? Pode olhar aí Oxi, eu fiquei, eu fiquei Então, eu não sei E o seu assistente tava se afogando, ó lá, ó Cadê o robô? Não! Eu falei Hoje o dia tá perigoso Olha aqui, olha Entra bem Volta, sabe aqui, sabe aqui Você virou em algum lugar, hein? Cara, se você virar algum alien que voa, consegue Pera aí, então Eu vou virar o Friage, não Pera aí Cadê o buraco? Aí, ó Entra aí Boa Mano, calma aí O que é essa plaquinha aqui? O que é plaquinha? Oxi, como um vilão vem aqui na vila? Eu nem tinha visto essa placa, mano É por causa desses totens desativados, mano Putz, é verdade, cara Bom, Radix Bom, eu já vou aí, então, preparando minhas coisas Até porque tá desativado os totens A guerra final vai começar E eu tô com medo, cara Mano, eu também vou ficar falando minhas coisas aqui Ajudou muito a Esmeralda Espero que eu tenha ajudado também, mano Ô, ajudou demais, mano Tamo junto, aliado Bom, vocês podem estar vendo Os vilões já estão vindo aqui na vila dos youtubers, cara E bom, eu nem vi nenhum vilão aqui Então tem que tomar bastante cuidado Porque o mundo está perigoso Mano, mano Eu vou ter que pegar aqui um bloco aqui Foi mal, Herbert É a guerra final, cara Você vai me perdoar Mano Calma aí, calma aí Vou virar o gosmosauro O que esse cara tá fazendo aqui, mano? O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Ah, não Ô, vocês é muito cara de pau, né? Aí sim O que vocês estão fazendo na vila no dia da guerra final, mano? Calma Na vila não Na minha casa Você não é mais morador daqui, cara Você é vilão Mano, vem aqui Vou tentar uma coisa O que você vai me mostrar? A tua vila começa de onde? Daqui, ó Do massa cinzenta Não, 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 não Olha aqui, ó Ó a casa do Ben 10.000 aqui, ó Dos encanadores Ah, mas a casa dele não conta na vila Claro que conta, cara Tá bom, tá certo Daqui, ó Daqui, ó Ó, ó Olha a linha Ó Até aqui É tua vila A partir da... Por que você viu o fantasmático? Mano, eu não sei Por que você viu o fantasmático? A partir daqui, ó Já veio mais tua vila Ó E eu e o Rino Estávamos aqui, ó Eu não quero saber de graça Ou vocês saiam da minha visão Ou eu já vou vir com todos os heróis Atacar vocês, cara Eu tenho aqui um presente pra lançar Mano, ó que eu pego de presente aqui De vilão, ó E eu errei Eu errei Cadê o Rino? Tanta aí, doutor, cara Ô, ô, ô Rino, é sério Eu vou te derrotar, parceiro Qual foi da malandragem aí? E aí? Calma, cara Só peguei o Santos Por que você pegou o fantástico? Devolve o fantástico Devolve o fantástico Se você deixar a gente ficar ali Por um tempinho Você tem o direito de permanecer calado Vai, coloca o fantástico aí Vai, vai, vai Coloca o fantástico Isso, segurando um pão Agora vocês saem da minha visão aí Seus malandros Tá bom Vai, circulando Circulando Sorte deles, galera Sorte deles Que a guerra final vai ser no T-End Senão ia acabar com eles agora É muito cara de pau Os caras tá aqui na vila, velho E os todos desativados, mano Ah, não vai ficar assim Não vai ficar assim Por quê? Porque eu vou acabar de fazer Meu novo Omnitrix, cara Tá aqui feito, ó Blood Carnitrix Ou Blood Tricks Feito Vamos equipar ele Eu quero testar a força desse Omnitrix, cara Espero que seja muito forte Pra eu acabar com todos os vilões Pronto Bonito Ele é Só que infelizmente O que, mano? Mano Aconteceu uma coisa suspeita ali, velho Os vilões estavam ali, né Eu expulsei eles daqui, cara Ah, tá Era isso mesmo Eles destruíram a base do Rajinx, mano Sério? É sério Você lembra que o Rajinx tinha um robô assistente? Aham E eles afogaram ele, cara Caraca, mano É Eu imaginei que eles iam fazer alguma coisa Eu vi eles voltando daqui, correndo, velho Olha aqui Pra você ver que não é zoeiro, ó Vem aqui ver Eles roubaram os itens do Rajinx Que eu tava falando com o Rajinx, ó Eles roubaram, ó Colocou uma plaquinha E olha onde tava o assistente do Rajinx ali, ó Nossa, mano Que coisa de otário, mano É, você viu? E olha aqui, ó Destruiu o PC Ainda deixou só o Goku sem camisa, mano Mano Pelaram o Goku ainda, mano É, velho Esses vilão aí Eles tão de Eles tão com alguma malandragem, Herbert Coisa boa não vai vir, cara Tá vendo? É só desativar os tódeos Que os caras já ficam como, né, velho Então E ainda, cara Eu ia arrumar treta com eles Eu sozinho Eu só não arrumei treta Porque eu tava sozinho com os dois Mas eu consegui dar uma ameaçada Eu falei que se eles não saíssem fora Eu falei assim, ó Circulando Se vocês não circulavam Eu bati em vocês dois agora Eu virei logo o Alien X, mano Aí eu sou de embora, mano Eu sou de embora Isso é, porcelo Oxi Os caras malandram, Herbert Bom Eu tô sem XP e sem nenhum Alien, cara Agora eu tô indefeso Nossa, eu vou lá, mano Eu tenho que fazer meu relógio ainda Falou aí, mano Vai lá, mano Cuidado aí com os vilões, cara É, galera Como eu não tenho nenhum XP Eu não consigo me transformar em nenhum Alien Ó Ó o botão, ó Ó, galera, ó Não tá ativando, ó Ó, ó Não tá ativando o Omnitrix Porque eu não tenho XP, cara Então eu vou ter que ir pro Nether já Pra conseguir o XP Eu vou até pegar aqui minha Plague Sword Pra derrotar, mano Algum bicho Conseguir XP Porque os vilões, cara Os vilões não tão de brincadeira hoje, galera Hoje os vilões aqui, mano Vão fazer todas as peripécias possíveis Pra acabar com o mundo É tudo que eles mais querem Então tá Tem que tomar cuidado pra eu não pegar fogo Beleza, não peguei fogo Eu vou tentar derrotar algum bicho, galera Ó, o Enderman tá ali brigando Eu vou tentar derrotar algum bicho Que não seja tão forte E que me dê XP Porque aí desse jeito eu já consigo liberar Pelo menos um... Ah, mano, pode ser um Zombie Pigman, né? Eu acho que eu vou... Eu consigo derrotar um Zombie Pigman Derrotando apenas um Zombie Pigman Eu acho que eu consigo ter um de XP Vamos ver Tá, derrotei aqui um Zombie Pigman E... Perfeito Um de XP Ah, mano Esses bichos aqui me atacando Vira rápido O... O Arcatruta Caraca Que bicho é esse? Bom, pelo menos ele é forte Pelo que eu tô vendo Tem bastante coração É, ele não é tão forte não, galera Ele não é tão forte não Então eu vou ter que liberar outro Alien aqui Porque esse Alien aqui não é tão forte não, cara Tá, vamos tentar pegar XP Derrotando esses azulzinhos aqui Ih, cadê eu? O XP Perfeito Tá, quase dois de XP, galera Se eu derrotar só mais um azulzinho Eu libero mais um Alien Ou eu posso simplesmente pegar esse Quartz Que tá aqui na minha frente Uh, ali tem um Mutante Tá, então eu vou pegar esse XP Liberar mais um Alien E lutar contra o Mutante, galera Vamos lá Dois de XP Já vou até tentar pegar três aqui, ó Aproveitar que tá aqui Já vou pegar três de XP Se der certo Ih, não dropou XP Só porque eu falei É, galera Alegria de pobre dura pouco Tá, mas o segundo Alien que eu liberei É o Hernomossauro Ô, o Hernomossauro é o mais tu, hein, galera Porque como é fusão do Blood e Carnetrix O Hernomossauro é o Armatu Tá, o Armatu é forte E o Hernomossauro é também Então vamos ver se esse Alien aqui é forte Eu vou tentar derrotar esse cão aqui, ó Derrotei ele Ganhei XP Ó, ganhei XP aqui, ó Beleza, cinco de XP Com esse cinco de XP agora Eu liberei o Cromático Ô, o Cromático Alien O Cromático Feedback Tá, eu tô tomando muita flechada Eu quero... Ah Nossa, é dois Mutante É dois Mutante Beleza, toma Espero que esse Cromático seja forte Vai Cromático Feedback Beleza, derrubei uma vez Tá, ele é forte Ele é bem forte E ele é resistente Até agora eu não tomei nada de dano, galera Pô, que Alien resistente É só porque eu falei Tô começando a tomar dano agora Mas beleza Eu quero derrotar esses Mutantes aqui Pra liberar 100% desse Omnitrix Vamos lá E aí o seu bunda mole Toma Vai, eu vou tentar derrotar ele aqui rapidão Com o Cromático Feedback Derrotei Oxi, ele veio pra cá Que pilantra Pô, o Cromático voa, né Eu posso... Eu posso dar uma fugida Eu só quero pegar aqui o XP Peguei o XP Peguei o XP Boa, 13 de XP Agora eu vou tentar subir Pra algum lugar Eu vou tentar subir pra algum lugar Que esse Mutante não me encontre, galera Nossa, ele ganha muito dinheiro, cara Se bem que como hoje é o último dia Eu não sei se esse dinheiro Vai ser muito útil, não Mas pelo que eu vi Esse Omnitrix, ele é poderoso, galera O Cromático com o Feedback, cara Não perdeu quase nenhuma vida Pro Mutante Esqueleto E é um dos Mutantes mais chatos De se enfrentar Beleza, vamos ver aqui Os outros Aliens que eu liberei Tem esse Frank Strike Ó, Frank Strike Ele não deve ser tão forte Tem o Atômico X Ô, esse daqui é irado, hein Da hora Só que ele não tem um braço Tem também o Aceler... Nossa Senhora Acelerado com quem? Eu não sei com quem Esse Acelerado não, mano Mas, nossa Senhora Quanta vida Ele não tem muita força, ó Ele não tem muita força Nem resistência Mas ele tem bastante vida E tem também o Arraia Jato Útil Nossa, que Arraia Jato bonito Da hora esse Arraia Jato E o último Alien É o Alien X Nossa Tá, o Alien X é cabuloso, galera O Alien X é cabuloso demais, cara Vamos ver se esse Alien X Pelo menos é forte, né Bom, eu tenho o Atômico X E o Alien X, cara Então é dois Aliens bem poderosos Tá, vamos tentar achar aqui o outro esqueleto Aqui, ó Tá aqui o outro esqueleto Se ele tomar só um é porque Nossa, o Alien X é bizarro, galera É um tapa só, né Eu quero ver se o Atômico X também é um tapa só, galera Vamos lá Calma aí Atômico X Ó, o Alien X deu um tapa só Vamos ver o Atômico X Calma aí Ele tá... Quando ele tá brilhando assim Ele tá com a vida... Ele não toma dano Vai Para de brilhar Para de brilhar Aí, galera Ele vai parar de brilhar E vai tomar Nossa, é um É um Caraca O Atômico X e o Alien X É muito poderoso, rapaziada Bom, eu acho Antes de tudo Eu vou voltar para o mundo normal Não vou ficar aqui no Nether, não Porque como os vilões estão ali por perto Os totens estão desativados Talvez o mundo possa estar correndo perigo, né Então é bom ficar sempre dentro da vila Até porque eu sou um herói Então eu vou tentar voltar para a vila Mas, bom Eu acho que com esse Omnitrix aqui Que é a fusão do Carnitrix e Bloodtrix E também o Biominitrix Que é o Omnitrix do Ben 10.000 Eu acho que eu tô forte o suficiente Para me defender Vai ser só esperar Realmente a Guerra do Tende, cara E bom, para essa guerra A Crazy 1007 já está preparada Mas é óbvio que antes de ter a batalha final Teremos o último cantinho dos inscritos Dessa série do Ben 10 E esse é o maior cantinho dos inscritos de todos, galera Porque conta com mais de 80 inscritos, galera É muito inscritos aqui nessas plaquinhas, cara Então antes de tudo Eu quero agradecer a todo mundo Que dedicou um pouquinho do seu tempo Seja para fazer o desenho Ou até mesmo ser membro aqui do canal Muito obrigado Que Deus abençoe toda a vida de vocês, hein Mas vamos lá Que hoje teremos inscritos novos E o primeiro inscrito Que vai aparecer no cantinho dos inscritos É o Adriel Carvalho Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Utilizando o seu Omnitrix Teremos também o desenho Do Luiz Henrique Que fez esse Carne Trix Muito bonito E não poderia faltar O desenho do Miguel dos Santos Que fez o Crazy 1007 Junto com o Allen X Do Carne Trix Ai, 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 ai Eu tenho até medo desse Allen X, hein Mas muito obrigado a todos vocês Que dedicaram seu tempo Para mandar o desenho aqui para o canal Eu fico muito feliz Toda vez que eu recebo Algum tipo de desenho Homenagem Ou coisas assim do tipo Teremos também O Murilo Ruiz Edu Games E o Fael Que são membros aqui do canal Mas não fiquem tristes Se vocês não apareceram No cantinho dos inscritos Aqui do Mundo de Ben 10 Até porque Tem várias outras séries Aqui do canal Com cantinhos inscritos Tipo a série de Super Heroes Todas as séries do canal Tem o cantinho dos inscritos Então se vocês não apareceram nesse Vocês podem aparecer no próximo E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz para aparecer No cantinho dos inscritos? E a resposta é simples Porque tem duas maneiras A primeira delas É se tornando membro aqui no canal Além de receber vários benefícios Como acesso antecipado de Addons Grupo exclusivo no Discord Vídeos antecipados Spoilers de novas séries E muito mais E essa Addon aqui Que a gente está gravando Saiu um Hoje Para quem é membro Então se você for membro Vai no grupo exclusivo Que hoje você vai poder baixar E jogar essa Addon, tá? Junto com esse mundo maravilhoso Dos Youtubers E para quem não for membro Vai sair apenas mês que vem Essa Addon, beleza? E a segunda forma De aparecer no cantinho dos inscritos É ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que está aparecendo na tela Nesse exato momento E pode mandar qualquer tipo De desenho para mim Desenho feito à mão Pixel art Photoshop Tudo O importante É você me seguir no Instagram E mandar algum tipo de desenho E bom Antes de ir para a batalha final Vamos passar a palavra do dia Salmos 91, 7 Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas nada o atingirá É, galera Essa é a palavra perfeita Para ir para a batalha E o Crazy está pronto Oxi Oxi Eles estão explodindo aqui tudo Que isso, mano? E aí? Que palhaçada é essa aí, mano? Acho que você vai E aí, amigo? Calma aí, mano Sabe a quem foi? Sabe a quem? Como é? Deixa eu sair de perto Você e eu meio que me dá fome, mano O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês fizeram isso? Eles explodiram a casa da Malu É, não explodiu nada Eles é burro Eles tentou, né? Os Totem, né, mano? Eles tentou, né, mano? Mas os Totem é a gente cada um, Crazy Oi O que tem nos Totens? São do Clube do Sol, mano O que tem? Eles não recebem energia, né? Não, é, eles estão Eles estão desativados, cara É o dia final Mas o que tem? É, foi aqui Você quer mostrar para eles? Como está desativado, né? Dá para explodir a vila, certo? Mano, você não ousaria explodir a vila Nossa, eles ativou Eles ativou a vila Nossa Por que, mano? Se transforma aí, se transforma aí Eles explodiram até o cantinho dos inscritos, mano Oh, eles explodiram Oh, que otários, mano Eles explodiram o meu cantinho dos inscritos, galera Mano, o lugar que é onde tem a homenagem de vocês Por que eles fizeram isso? Ah, não vai ficar assim Não vai ficar assim Oh, Radix Eles entraram no Tend, oh Radix Mano, pelo visto O Eric falou que eles tinham entrado, mano Vamos, vamos, vamos lá Vamos lá, vamos lá Caraca, gente Vocês demoraram, hein, velho Eu estou aqui esperando vocês Porque eu não quero ir sozinho Eles explodiram o meu cantinho dos inscritos, cara Não, eu vi que a minha loja foi para o saco, maluco Mano, cadê eles, velho? Cadê eles? Eu vi Na hora que eu entrei Eles estavam pulando para cá, mano Mano, eles são muito pilantra Que cara de pau É só desativar o totem por um dia Que você viu o que esses caras faz? Olha lá eles ali, ó Todos de Alenx aqui, ó Esses otários Vou meter o louco nele já, mano Nossa Pior que é batalha de Alenx aqui, hein, galera Toma cuidado, hein Eu vou ativar, gente Ativa, ativa, ativa Nossa Eu estou lutando contra um aqui Cuidado, Radix Cuidado, Radix Beleza? Eu estou lutando contra um aqui Eu também estou lutando contra um Já pensou a gente estar lutando um contra o outro? Não, acho que não Nossa, é muito dano no Alenx, cara Tem que tomar cuidado Toma cuidado Radix, cuidado Eu estou com o machadinho Eu estou com o machadinho Caraca, moleque Eu estou com o couro na mão O cara está dando tapa, tá Nossa Eu acho que eu estou lutando contra o Rhinos, cara Eu acho que é o Rhinos esse daqui Ele tem espada? Ele tem espada É o Rhinos É o Rhinos, toma Eu vou lutar com o couro de vaca na mão O Crazy está com o machado Eu estou com o machado de diamante É, o Radix é o Radix Boa, Radix Caraca Ô, Radix Desde nem alta nesse swing Vai pra cima, vai pra cima aí, Radix Calma aí, calma aí O pior é que o Rhinos está usando muito poder, cara A gente está acabando com o Tend, velho Nossa, eu vou começar a usar também O Fuyuki está metendo louco aqui, velho Usa aí, usa aí, usa aí Caraca, é batalha de Alenx, maluco Que isso? Nossa, não raio não Nossa Caraca, moleque Ele está fugindo, mano Ele está fugindo Acho que ele está com pouca vida aqui, ô Herbert Tá, nossa Eu vou ir pra ele Radix, Radix, Radix Pega o Fuyuki Ele que destruiu sua base, velho É verdade, mano Eu não sei nem onde está o Fuyuki, mano Nossa, o Rhinos está explodindo muito, mundo Meu Deus, mano Caraca, moleque Calma Aqui, aqui, é isso aqui, ó Eu estou com o couro na mão Beleza, boa É bom a gente ficar com alguma coisa na mão Para se localizar, né Nossa, olha o que o Rhinos está fazendo, cara Nossa, eu vou pegar esse Rhinos Ele está atacando eu, então Ele volta para ele, mano Eu falei que eu ia pegar o Rhinos Eu vou pegar o Rhinos O Rhinos está malandro, cara Ele está explodindo tudo aqui Olha isso Ele está mirando mais em explodir o mundo Do que atacar nós, ô Herbert Não, deixa isso não Cadê ele? Olha aqui, ó Ele está aqui comigo Beleza Caraca Bora, 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 bora Voa, 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 voa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu acho que eles estão fugindo, cara Nossa, é a gente que está fugindo, na real Não está, mano Quem é esse LX aqui? Malandro, mano Toma Cadê você? Opa, está tremendo É isso, que é isso? O que é isso, rapaziada? Ô, que voz é essa, mano? Galera, tem alguma coisa aqui no meio Cadê isso? Calma aí, calma aí Parou a guerra, rapaziada Tem alguém aqui no meio, velho Tem uma mulher aqui no meio Não é mulher, não Eu sei quem é esse cara É quem? É o Julinho Julinho? Ah Da Adam? Sim, o dono da Adam Bom, amigos É por conta da briga de vocês O mundo está se destabilizando Agora não é mais como vocês viverem nesse mundo Mas como o Homem-Universo é muito grande Eu iria abrir um portal Para outro mundo de Ben 10 Só que dessa vez Tenham juízo E aí, galera O que vocês acham disso daí? De outro mundo? Ah, sinceramente? Depois dessa guerra aqui? Eu sabia, mano Vocês deram muito anem-x, mano Daí o mundo ficou quebrado, mano É para a gente reconhecer do zero É Sem guerra Sem bomba E sem vilões Sem vilões Sem vilões Sem viajar Ah, cara Eu vou deixar vocês aí Eu vou pular para o novo mundo, velho Vai lá, vai, vai E aí, vai, vai, vai E aí, vai, vai, vai